Abre os olhos e vi que já amanheceu Pega o celular pra ver que horas são Hoje já é sábado e não tem lição Mas se fosse outro dia eu também não faria não É que lá fora faz sol, mas não posso sair Então eu fico aqui na tela do celular Vou dar uma passada no meu Instagram Opa, peraí, tem marcação no Facebook Que tal dar umas risadas no meu YouTube E fazer vocês rirem pelo TikTok Postar umas caretas no Snapchat Trocar umas ideias no meu WhatsApp Aprender a editar vídeos no enxote E pra desestressar umas partidas no Free Fire Ah, mas eu tô tão cansada E já deu a hora de dormir Parece que eu fiz tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Mas a verdade é que eu fiquei aqui Olhando 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 Só olhando A tela do celular Tanta coisa 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 Obrigado.